Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Marinho, estou aqui com um vídeo de slot pra vocês. Queria compartilhar uma das minhas maiores vitórias aqui no Starline, na plataforma Betano. Lembrando galera, que esses jogos é entretenimento, não usem cassinos, não usem isso como fonte de renda. Deixa seu like, curte, compartilhe se gostou e segue o vídeo aí. Segura esse 500X. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tinha potencial galera, pra pagar muito mais. Só que eu tava numa aposta de 20 centavos e aí deu o Max Win. Último prêmio aí pagou 53,99 e essa aí foi a nossa maior forra do Starline aí pra vocês. Rapaziada, curte, compartilha pra que a gente possa crescer o canal aí e ter ferramentas pra deixar uns vídeos com melhor qualidade pra vocês. Forte abraço, tamo junto.